Não vai dar em nada essa história toda do pedido de expulsão do Davi para a Vanessa. Vocês acham mesmo que a produção vai expulsar a Vanessa por ter dado um soquinho no edredom sem saber que o Davi estava ali embaixo? Não vai expulsá-la, galera. Nessa altura do campeonato, uma personagem importante para o enredo do jogo que é a Vanessa? Não vai. Ah, mas se fosse o contrário, Dieguinho, expulsaria? As chances seriam maiores, né? Vocês sabem como é que funcionam as coisas na atualidade, né? O próprio Davi levanta esse argumento falando que, de fato, pô, essa coisa aí, pô, se fosse homem fazendo a mesma coisa, se fosse homem ali dando um soquinho no edredom, com certeza estaria um inferno aqui fora, com certeza eu estaria ferrado. Ele tá certo, né? Ele até falou, se fosse eu que entrasse no quarto daquela forma e desse um tapa na perna dela, queria ver como ia entrar isso aqui. Ih, tô cheio de ódio, isso não se faz. Tenho certeza que eles vão tomar uma atitude. Eles, a produção, né? À frente disso aí. Se eles não tomarem nenhuma atitude, eu vou virar o satanás, esse big brother. Isso, o Davi. E não vejo, eu, Diego, vendo as imagens, não vejo motivo de expulsão. Expulsão, porque o argumento que a produção, a direção e a própria Vanessa e a Yasmin utilizam ali, é que ela não sabia que o Davi tava ali embaixo, a cama, né? Então, uma agressão, uma agressão no BBB, ela acontece e gera expulsão quando ela é clara. Quando ela é clara, assim. Bom, você vê o tapa acontecendo, assim, ó. Câmera lenta, assim, ó. Quinze câmeras, ó. Aí a pessoa vai ser expulsa. Ali, ele tava embaixo do edredom. Ela tá, assim, bem agitada. Aí ela começa a bater no colchão. No colchão. E aí, na hora que ela bate, ela esbarra na perna dele, que tá embaixo. E aí, ela é avisada pela Yasmin. Vanessa, o Davi tá dormindo, ô idiota. O Davi tá dormindo aí. Você não percebeu? E ela tá pulando pelo quarto inteiro. Entendeu? No vídeo, ela pulando o quarto todo. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. É a minha opinião. Mas você acha que tinha que ter expulsão? Comenta aqui embaixo. Siga o perfil. Compartilha esse vídeo. Claro que sabe a sua opinião.